Opa, agora sim! Iniciando mais uma aulinha para o nono ano, jovens, nosso ensino fundamental, não é isso, galerinha? Você atualizado já com o nosso horário, não é isso? Grande Gabriel André, já aqui no chat, acompanhando aqui nossa aula. Jovens, seguinte, começando com a aula de matemática com o professor Rafael Marques. Bom dia, Fátima! E, jovens, seguinte, a gente estava trabalhando a ideia de medidas de cumprimento, não foi? Acho que duas segundas-feiras atrás. Aí, logo em seguida, a gente falou em medidas diárias, mas a gente não complementou, melhor dizer, não terminou a ideia de medidas diárias, tá certo? Que eu queria trabalhar um pouco mais com vocês. Hoje, vamos falar também de medidas de volume, tá certo? É, medidas de volume, tem medidas que você utiliza. E não parou para pensar sobre isso. Por exemplo, você vai comprar leite. Normalmente, você compra, a unidade utilizada é o litro, né? Você vai na padaria, não, eu quero um litro de leite, né? Dois litros, correto. Não, vai comprar coca-cola, um litro de coca, né? Show de bola. Ei! Eu sei que foi o que a intérprete pensou aqui, viu? Lembrei da história aqui. Lembrei da história aqui agora. Vamos aqui comigo, deixa baixo, deixa baixo. Lembrei da história agora aqui. E aí, jovens, medidas de volume, 19 de nove de 2022. Galerinha, nosso roteiro, tá? Objeto de conhecimento. Quero que vocês tenham conhecimento sobre medidas de volume. Objetivo. Identificar e resolver situações, problemas envolvendo medidas de volume de prismas, tá? Nosso foco hoje é em prismas e cilindros, tá? Tem muita, tem muita coisa para a gente falar, gente. Muita coisa para a gente falar. Até que a gente chegue em prismas e cilindros. A gente já comentou sobre esses conteúdos, né? Falamos da área do prisma, área lateral, área da base. Do cilindro também, né? Área lateral, área da base. A ideia da medida de volume que a gente quer trabalhar hoje é vinculado a prismas e cilindros. Mas a gente tem que entender as medidas de volume primeiro. E eu queria terminar, né? Para a gente finalizar com muito estilo, a ideia de medidas de comprimento. Questõezinhas mais elegantes, né? E a gente começa com essa de 2011. É nem 2011. Um mecânico de uma equipe, né? Um mecânico de uma equipe de corrida necessita que as seguintes medidas realizadas em um carro sejam obtidas em metros. Né? Metros. Letra A. A distância entre os eixos dianteiro e traseiro. Né? Ó, entre o eixo dianteiro e traseiro, jovens, temos aqui uma distância de 2.300 milímetros. Deixa eu fazer um zoom aqui para ficar melhor para você, ó. Vou botar assim, ó. 2.300 milímetros. Eu não sei se a imagem aparece... Parece um pouco ruim para vocês, né? Por isso que eu fiz o zoom aqui. E a letra B, né? A altura B entre o solo e o encosto do piloto. A gente tem uma informaçãozinha aqui, jovens. Olha, vou botar de preto. Essa altura aqui é 160 centímetros, tá? 160 centímetros, não é isso? Show de bola. Galerinha! Vamos lá. Eu quero essas distâncias em metros. Medida de comprimento, tá? Ó, 2.300 milímetros. Vamos lá. De milímetro para metros, eu vou dividir por mil, né? Basta dividir por mil. Então, olha só. 2.300 dividido por mil dá 2,3 metros. Olha aí, ó. Isso é entre a distância entre o pneu traseiro e o dianteiro, né? E o outro aqui, ó. A altura, né? Do solo até o banco traseiro, né? Isso do piloto, olha só. 160 centímetros, né? Em metros. De centímetros para metros, a gente divide por 100. Não é isso? 160 dividido por 100 dá 1,6 metros. Olha aí, jovens. 2,3 e 1,6, tá? Ok? Nossa, cadê aí? 2,3 e 1,6. Temos alternativa? Temos letra B, jovens. Olha aí, ó. De bora estudar. Bora estudar. Recapitulando rapidão aí. Medidas de comprimento, não foi? E agora, medidas de área. Transforme 22,5 metros quadrados para centímetros quadrados. Vamos aqui comigo. 22,5 metros quadrados para centímetros quadrados. Galerinha, medida diária, hein? Medida diária. Olha só, precisamos da nossa tabelinha que a gente desenvolveu na nossa última segunda-feira. Dia 12, né? Dia 12. Dia 12. Foi? Isso, dia 12. Na nossa última segunda-feira. Correto. Dia 12. Isso aí. Jovens, Acompanha comigo. Olha só. Conversão de medidas de superfície. Perceba que ao mudar de uma casa para outra, de uma unidade para outra, ou eu multiplico por 100, caso, eu vá para a direita, ou eu divido por 100, caso, eu vá para a esquerda, né? Eu estou transformando, volta aqui na pergunta, eu estou transformando de metro quadrado para centímetro quadrado. Eu estou indo para a direita, né? Eu estou indo para a direita, jovens. Quantas casas? Uma. Duas. Então, vou multiplicar por 100 duas vezes, né? Olha aí, ó. Eu vou multiplicar por 100 duas vezes, né? Que é a mesma coisa que multiplicar por 10 mil. Quando você multiplica números, tá? Por uma potência de base 10, 10 mil, 10 mil, 100 mil, 1 milhão. A quantidade de zeros que aparece na minha multiplicação, na minha potência de base 10, é a quantidade de casas que a vírgula vai andar. A dúvida é, a vírgula vai para a direita ou a vírgula vai para a esquerda? Se você está multiplicando, a vírgula vai para a direita. Se você está dividindo, a vírgula vai para a esquerda. Então, aqui no caso, a minha vírgula vai para a direita, né, jovens? 22,5. Ela vai andar quantas casas? Quantos zeros eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Então, ela vai andar 4 casas para a direita, né? Então, ela está no vírgula 5, né? Então, ela anda uma casa aqui, segunda casa, terceira casa, quarta casa. Ela vai parar bem aqui, olha aí, ó. Isso aí é quanto? 225 mil. 225 mil. Olha aí, jovens. 225 mil centímetros quadrados. Ok, ok, ok. Tranquilo. De boa na lagoa. E aí, galerinha? Tudo, 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 bem até aí. Muito bem. Olha essa outra aqui, ó. 64 metros quadrados para decímetros quadrados. Eu estou indo, né, metro quadrado, decímetro quadrado. Eu estou indo para a direita, né? Eu estou indo para a direita, correto? Beleza. O que vai acontecer, então? O que vai acontecer, então? Olha aí, ó. Eu vou andar uma casa, né? Eu vou andar uma casa, correto? Como eu vou andar uma casa... Olha aí, ó. Estou aqui em metro quadrado, tá? Para decímetro quadrado, vou andar uma casa. Então, eu vou só multiplicar por 100, né? Só multiplicar por 100, correto? Olha aí, ó. 64 metros quadrados, multiplica por 100. Você vai ter aí 6.400 decímetros quadrados, né? 6.400 decímetros quadrados. Beleza, Gabriel André? Show de bola, jovem! Muito bem. Bora para a próxima. Gostaram? Aqui era o finalzinho da aula de medidas de superfície. Tá? Agora, a gente começa medidas de volume. Tem mais? Tem mais, pai. Olha só. Áreas de figuras planas. Muito bem observado. Né? Aplica. No caso, o slide, né? 42 questões, aí eu vou te dizer. 42 questões, meu amigo. É uma fábrica de questões aqui. Espera bem. Só para me situar aqui. É, está questão normal. Tá? Entendi, entendi, entendi. Ó, medidas de superfície, está certo? Vinculado à ideia de áreas de figuras planas. Por quê? Porque a gente vai precisar disso para quando for calcular o volume do prisma e o volume do cilindro. Beleza? É, vamos precisar disso, jovens. Retângulo. Já pensou um prisma de base retangular? Eu vou precisar da área do retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. A gente estava estudando isso agora há pouco, jovens. A título de curiosidade. A gente estava estudando isso agora há pouco na primeira série. É, áreas de figuras planas, né? O Gabriel André aí acompanhando agora a gente, não é isso? Exatamente, Gabriel André. Base vezes altura. Só que aqui a gente vai ver de uma maneira bem mais superficial, tá? Base vezes altura, né? Que é a área do meu retângulo. Fórmula. Tá aqui, ó. Como é que você vai fazer, então? Quantos metros de cerâmica serão necessários para revestir completamente uma sala de aula que mede 5 metros de comprimento por 4,5 metros de largura? Ó, você tem aí 5 por 4,5, né? Então, você vai fazer o produto. Você vai fazer o produto, jovens. 5 vezes 4,5. 22,5. 22,5 metros quadrados. Ok? Beleza. Galerinha! Área do quadrado, jovens. Como é que você calcula a área do quadrado? A área do quadrado é lado vezes lado. Lado vezes lado. Lembra que o quadrado tem os quatro lados iguais, né? A área dele nada mais é que um lado vezes o outro. É igual a área do retângulo. A diferença é porque o retângulo tem base e altura. O quadrado, todos os lados são iguais. Por isso que fica L ao quadrado. Que é um lado vezes o outro. Tá certo? Exemplo. Qual é a área de um quadrado com 8 metros de lado? Calma, Gabriel, André. 8 metros de lado. Aí teremos aí... Acompanha comigo. 8 vezes 8, né? 8 vezes 8, que é igual a 64, né? 8 ao quadrado, que é igual a 64. Beleza! De boa na lagoa. Tudo bem até aí? Estou calmo, né? Estou entendendo, Gabriel, André. Ei! Bora aqui comigo. Paralelogramo. Paralelogramo, meu povo. Você imagina um retângulo. Mas esse retângulo é inclinado. Tá? É o paralelogramo. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Cadê a imagem do paral... Pronto, aí a imagem do paralelogramo. Olha aí. Olha aí. Se acalme, Gabriel, André. Né? Essa aí é o meu paralelogramo. Tá certo? Como é que você vai proceder? Tá? É... Continua sendo a mesma fórmula da área do retângulo. Base vezes altura. O detalhe é porque a altura do paralelogramo é a distância entre as duas bases. Né? É a distância entre as duas bases. Estou riscando agora aqui de vermelho. No retângulo, isso é exatamente o lado do retângulo. A altura do retângulo. Tá? Isso é exatamente a altura do retângulo, jovens. Ei! A área do paralelogramo, base vezes altura. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Tudo bem até aí, Gabriel, André? Bora treinar aqui rapidão. Olha aí, ó. A área do paralelogramo. Por que a gente está desenvolvendo tudo isso? Porque a gente vai precisar disso quando chegar lá no prisma. Tá? É... Vamos precisar disso quando chegar lá no prisma. Tá? Olha aí, ó. Tenho aqui a altura, que é 10. A base, que é 21. Ok? Então, a minha fórmula aí, ó. Base vezes altura. 21 vezes 10. 21 vezes 10, jovens, é igual a 210 centímetros quadrados. Chama? Paralelogramo. Olha aí. Show de bola. Cálculo da área do nosso paralelogramo. Muito bem. Pronto. Esse aqui buga a mente de Jum. Muita gente. Chama ele bugamento. Trapézio. É, pai. Trapézio. Como é que é o cálculo da área do trapézio? A área de um trapézio é igual a base maior, adicionado à base menor, multiplicado pela altura. Tá certo. Dividido por 2. Olha aí, jovens. Dividido por 2. Tá? Como é que você vai fazer? Calma, peraí, peraí. Cadê a imagem primeiro, né, professor? Tá aqui o nosso trapézio. A gente tem duas bases, né? Como o próprio nome tá dizendo. Uma base maior e a outra base menor. Olha aí, ó. Nossa base menor. Nossa base maior. A distância entre essas duas bases. Altura. Tá certo? Altura. Bacana. Show de bola. E... Área. Base maior, base menor, vezes altura, dividido por 2. A fórmula, né? Ok? Aqui ela tá escrita por extenso. Aqui ela tá escrita na linguagem matemática. Ok? Só destacar aqui a fórmula pra você. Muito bem. Galerinha jovens, grandes alunos, acompanha comigo. Qual a área de um trapézio de lados paralelos ou iguais a 10 e 18 centímetros e altura 6 centímetros, né? Olha aí. E altura 6 centímetros. Como é que você vai fazer? A gente tem aqui, ó. A base maior é 10. Desculpa. A base maior é 18. A base maior é 10. A distância entre essas duas bases é 6. Isso aqui é o quê? A base maior é a minha altura. A distância entre as duas bases. Como é que eu vou calcular, então? Base maior mais base menor vezes altura. Tudo isso o quê? Dividido por 2, jovens. Base maior. 18. Base menor. 10. Vezes altura. A altura é 6. Tudo isso dividido por 2, né, jovens? 18 mais 10 vezes 6. Dividido por 2. Chama, pai. Olha aí, olha. 18 mais 10, 28. Vezes 6 dividido por 2. Você simplifica. É, é aqui, ó. Tcham, é aqui, ó. Tom, jovem. 28 dividido por 2. Dá 14. Aí sobrou 14 vezes 6. Que isso é igual a quanto? 84 centímetros quadrados, né? 84 centímetros quadrados. Só questão de aplicar a fórmula, né? Desenvolvemos aqui retângulo, quadrado, paralelogramo e agora o trapézio, né? 4 figurinhas aí. Isso, 4 figuras. 4 quadriláteros. Né? Beleza. Desenvolvemos a fórmula para calcular a área usando aí medidas de superfície. Tá? É... É... É, produção. Me dá 3 minutinhos aí para a galera analisar nossas contas aí. Me repassar as dúvidas depois desse time aí, desse tempo. Vamos lá. 3 minutos. 3 minutos. Tchau. 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 Voltamos. Agora sim. Deixei o time para você analisar a nossa solução. Tá certo? Tranquilo. Vamos a mais questões. É, tem mais, pai. Chama. Ó. Ó, essa aqui é já uma questãozinha mais elegante, né? Qual é a área do trapézio retângulo cujas medidas em centímetros estão indicadas na figura? Questãozinha que eu acho que a gente vai precisar, cadê? Está aqui a nossa figura, né? Interpretar aqui essas dimensões direitinho. Cuidado! Ele está pedindo o quê? Área. Do trapézio. Área do trapézio. Ok, aqui está. Beleza. Galerinha, o que acontece com a área do trapézio? Qual é a fórmula minha? Base maior, mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Eu preciso de 3 itens, então. Base maior, base menor e altura. Base maior, né? Seria essa distância aqui de 15, correto? Base menor, 10. Altura. Altura. Esse é H bem aqui, com cuidado, gente. H não é 13 não, viu? H não é 13, galerinha. H eu não sei. H não é 13 centímetros, como está aparecendo aí na tela para vocês. 13 centímetros é essa distância desinclinada aqui, ó. 13 centímetros é essa distância desinclinada aqui, olha aí, ó. Exatamente isso. Eu vou precisar do teorema de Pitágoras aí, jovens. É, vamos separar essa figura, olha só. Tá aí, ó. Perceba que eu tenho um triângulo, né? Se você analisar direitinho, eu tenho um triângulo, não tem ou não? Correto? A minha base maior, eu separei em dois pedaços. Um de 10 e o outro de 5. Por quê? É 15. É, professor, e por que que não pode ser 9 e 6? 8 e 8. Por causa da base menor. A distância aqui não é 10. Então, esta distância aqui é a mesma aqui, ó. Essa distância de 10 também vale até aqui, ó. 10. Por isso que ficou um pedacinho sendo 10. E o outro pedaço, para chegar em 15, falta 5. Olha aí, ó. Correto? Muito bem. Olha só, jovens. Acompanha comigo. Tem como a gente aplicar o Teorema de Pitágoras aqui, não tem não? A hipotenusa é 13. Um cateto é 5. E o outro cateto é a altura que a gente tanto precisa. Uma hipotenusa é 13, um cateto é 5. E a outra é a altura H que a gente tanto precisa, né? Isso para calcular a área. Para calcular a área. Gabriel André aí está ligeiro bala, menino. Sustenta, Gabriel André. Devagar, devagar, jovem. Eu estou no nono ano, rapaz. Ei! Teorema de Pitágoras. Né? A soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado. A soma dos quadrados dos catetos, né? Ou seja, 5 ao quadrado mais H ao quadrado. Olha aí, ó. Ou H ao quadrado mais 5 ao quadrado. Igual a 13 ao quadrado. 13 ao quadrado é 169, né? Então, H ao quadrado mais 25 é igual a 169, né? 169. Jovens! Jogo 25 para lá. Então, H ao quadrado é igual a 169 menos 25. 169 menos 25. Dá quanto isso? 144. 144. Aí eu vou precisar calcular a raiz de 144, né? Que é 12, pai. A raiz de 144 é 12. Beleza. Olha aí, ó. Achei a minha altura. Que era o que eu precisava para calcular a área do meu trapézio. Sei a base maior. 10 mais 5, 15. Sei a base menor. 10. E acabamos de descobrir a nossa altura. 12. Só substituindo a fórmula. Olha aí. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, fica 15 mais 10, né? Vezes 12, dividido por 2. 25 vezes 6. De onde foi que saiu esse 6 da simplificação? De 12 e 2. 12, dividido por 2, 6. Aí, 15 mais 10, 25. 25 vezes 6. Que é igual a 150 centímetros quadrados. Ok. Beleza. Questãozinha um pouco mais elaborada, né? Precisei do teorema de Pitágoras aí e tal. Para poder calcular. A minha altura. E através desta altura, poder calcular. a área do meu trapézio. Ei, todos vocês entenderam? Diz aí para mim. Participa comigo. Olha aí. Pronto. Área do círculo, né? Para que daqui a pouco a gente possa falar no volume do cilindro, tá? Área do círculo. Atenção. Olha só. Olha aí o nosso círculo, né? É... Figura que revolucionou o mundo, né? Calma que a gente vai chegar lá, Gabriel, André. Galerinha, toda distância que sai do centro do meu círculo para a borda é chamada de raio. Tá? Tem um simbolozinho R aí, ó. Aí está a fórmula da área do círculo. Pi vezes R ao quadrado. Pi vezes o raio ao quadrado. Tá? Olha só, galerinha. Calcule a área de um círculo cujo raio mede 8 centímetros. Eu só preciso... Ó, vamos botar bem aqui na fórmula, rapidão. Eu só preciso de uma informação para calcular a área. Quem? O raio. Eu só preciso disso. Se eu souber o raio, eu consigo calcular a área do meu círculo. Aí, aqui, a gente tem um círculo. Olha só, jovens. O raio mede 8 centímetros. Cujo raio mede 8 centímetros, galerinha. Então, vai ficar área igual a pi vezes R ao quadrado, né? A área é igual a pi vezes 8 ao quadrado. Olha aí, ó. Vou substituir o R por 8. Ok? Pi vezes 8 ao quadrado. Isso aí é igual a quanto? Isso daí, jovens, é igual... Pi vezes 64, né? 8 ao quadrado. 8 vezes 8. Que é 64, né? É isso? Então, fica pi vezes 64. Aí, tem uma galera aí, professor. Mas, eu me lembro que o pi vale 3,14. Perfeito. Muito bom. Excelente lembrança, jovens. Pi é o valor aproximado de 3,14. Quando é que eu vou substituir o pi por isso? Quando? A questão citar. A questão não citou. Não tem necessidade de você substituir o pi por 3,14. Tá? Aí, vem aqui a nossa resposta. Eu sei que tá certo, tá? Mas, tem aquele menino do buchão. Esse professor não tá satisfeito, não. Que era a resposta numérica. Toda numérica. Aí, ele vai lá e substitui o pi por 3,14. Por multiplique, jovens. 64 vezes 3,14. Pra ter a informação totalmente numérica. Dá 200,96 centímetros quadrados. Olha aí, ó. 200,96 centímetros quadrados. Produção. Me dá três minutinhos aí pra galera analisar a nossa conta aí direitinho. Tchau. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto